Agora eu vou então tomar a liberdade de passar pra você uma receita que você pode preparar na sua casa, de chocolate. Mas é uma receita, um creme de chocolate, que lembra muito um chocolate levemente abaunilhado, que é uma delícia. Eu não posso falar aqui a marca, mas não é a Transmontão, PIN, ao hino, ao hino, ao hino, ao hino, ao vinho, tá? Fica muito gostoso. Olha que legal. Olha que fácil, que gostoso. Eu vou colocar na minha batedeira, olha aí, grupo do bola, essa daqui é garantida, não tem erro, tá bom? Essa receita não desafina, tá? Ó, vou colocar aqui um doce de leite, esse doce de leite é especial, ó. Esse é um doce de leite argentino que a gente tinha aqui na casa, estamos usando aqui o último vidro, tá? Ó, doce de leite, um doce de leite que você compra no supermercado, ou se quiser fazer na lata de leite condensado também, pode fazer. Poxa, a Chiang mostrou pra gente o leite condensado assado, não sei se dá pra pôr uma imagem aí, tão fácil. Duas latas de leite condensado na assadeira, né? Levamos pro forno, quantos minutos foram, Chiang? 40 a 1, depende do cor que você quer. Isso, de 40 a 1 hora, deixa no forno, vai ficar show. Se você não gosta de colocar na panela de pressão, tá bom? Legal, bora lá então cozinhar. Então eu tenho o doce de leite aqui, vamos travar aqui o meu bowl. Isso, eu vou colocar, vou bater, dar uma misturada nele aqui, vamos lá. E aí eu vou colocar creme de leite em caixinha, creme de leite em caixinha. E misturar. É simples, dá pra fazer na Páscoa, come geladinho, maravilhoso, tá? E aqui vem o pulo do gato, aqui tá a poção mágica dessa receita, tá? Aqui, ó. Se você tiver o creme de leite em lata, se você for usar em lata, usa com soro e tudo. Vai ficar mais fluido ainda, mais gostoso, tá? Tá aí, já dá aquela baunilhada. Aqui eu tenho um pouco de chocolate derretido. Chocolate derretido. No micro-ondas. Ó. Fácil, viu? Pode ser o amargo, pode ser o leite. Como eu tô usando o doce de leite, eu prefiro o amargo. Ou meio amargo, né? Por último, ó Simon, chocolate em pó. Tá? Ele tá todo mundo, dá um close nos minutos, tá todo mundo assim, ó. A gente tá anotando aqui, a gente mora todo mundo junto, então a gente já tá bolando uma... Uma sobremesa nova, hein? A porção vai ter que ser o triplo. Vai ser o triplo. Ó. Quando eles tocam, eu fico assim, ó. Nossa, como os caras tocam. Agora, quando eu tô cozinhando, eles ficam... Tô com vontade de... É uma troca mesmo, né? Ó, vou colocar o chocolate em pó. Eu desafio pra até cantar o parabéns a você, viu? Ó. Aqui eu coloquei o chocolate em pó e tá pronta a nossa sobremesa, tá? Uma lata de creme de leite com soro, 450 gramas de doce de leite, 6 colheres de sopa de chocolate em pó, 300 gramas de chocolate meio amargo derretido e não esqueça, uma colher de sopa de essência de baunilha caprichada aqui, tá? Ó o cremão. Só alegria. Barato, gostoso, geladinho. Ó. Tá aqui. Vamos colocar agora aqui numa taça. Olha isso. Uou! Mais um pouco aqui.